Vamos fazer mais um reaproveitamento? Opa, você está econômica! A gente comeu aquele exibidão e sobrou isso aqui de abóbora. A carne não sobrou, mas o queijo de abóbora sobrou. Então vou fazer um bolinho. Legal mesmo. Vou colocar aqui uma salsicha ralada, dois ovos, 100 ml de leite, uma pitadinha de sal, uma colherinha de fermento e farinha de trigo para até dar um pouco. Não é por tanto tempero porque o exibidão foi bem temperado. Foi bem temperado. Só por causa da farinha e o leite, né? E sempre a salsicha. Sempre a salsicha. Já que não tem carne ali, então foi uma salsicha. A bistequinha foi tudo, né? A bistequinha não sobra, né? E já está frio, não sei o que, aquecer, dá até para aquecer. Parece que não fica tão legal, né? Então vamos mudar o esquema. Vamos mudar o esquema. Vamos fazer uma comida diferente. O que é que eu vou dar lá? Uma picadinha aqui no peito, no garfo mesmo. Uma amassadinha, uma desmanchadinha ali, né? Tem verdura, tem frio junto, mas está super temperado, né? Uhum. Vou botar os rocos aqui. Tá meio estúpido hoje. Ou só hoje? Vou pôr uma picadinha de sal. Não tem carne que vai ficar ruim não, né? Não, não. Não tem carne. Não tem carne? Vou pôr um leite. Sem e a vinheta. Uhum. É um boninho bonito, gostoso. É? Agora, para a gente, eu vou pôr uma picadinha de fermento e depois eu vou pôr um leite. Mostra o fermento pra gente Ó, vou pôr uma pitada assim Que a massa vem pesada Ah, abóbora ainda, né amor Uma colher de chá, né Uma colher de trigo até dá um pouco Vamos lá Vou pôr umas três colheras do começo Pra mexer Porque não vai muita farinha Tá melhor que a abóbora A enxurera é essa A enxurona, né Vou pôr um pouco devagar Pra não ficar muito dura a massa, né Não precisa pôr amigo não, né Não Precisa não Olha Ele dá quase uma xícara de farinha O ponto é esse aqui Uhum Olha O ponto de bolinho sempre é esse mesmo aqui, né Uhum Esse mesmo, quer dizer Agora vamos lá fritar, né Vamos embora Pois vamos Olha, já tá quente Vou botar os bolinhos pra fritar, né Uhum Ai, que bonito Olha, só pra te pegar cinco colheres de mel Não fica duro Bolinho de amóbora Muito bom Bolinho de zibidão É Que é melhor ainda Agora ficou zibidinho Vou deixar o fogo pra não fritar muito rápido Agora vamos virar o bichinho É, não põe no óleo muito quente Não, mas não queima pro forno Olha que bonitinho que ficou, Anjo Um tapetinho Tá bem morelinho, né Uhum A boboa é amorelinha, né Então A tendência é ficar mais vermelhinho Mais vermelhadinho mesmo Fica coradinho, coradinho, coradinho É Já tá virando os bolinhos? Tá virando os bolinhos Última Uhum Última Tá bom os bolinhos Olha só Pronto Com pinhadinha com a bolinha, né Nossa Abre o próximo pra gente ver Abre o Pelo que fritou primeiro também Ó Olha que lindo Dá pra ver esse coco todo? Então, Anjinho Mais uma receitinha terminada Uhum O que que a gente fala, pessoal? Agora eu vou ler primeiro Ficou muito gostoso Bom mesmo Então, pessoal Se inscreva Se inscreva Comente Compartilhe Dê muito like Compartilhe muito com os amigos E vem pra família Zancari E vem pra família Zancari Dá uma forcinha pro canal Ajuda a divulgar o canal E promover, gente Vamos lá Isso mesmo Vamos crescer Vamos crescer E vem E vem pra família Zancari Vem cada vez mais Mais um membro da família Zancari E o tchauzão, amor Tchau 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 Tchau